Atravessar o Parnaíba em direção ao Maranhão é pedir passagem do Nordeste para o Norte. Teresina é a capital desse caminho. A capital do Piauí. A capital do Meio Norte. Depois de 1852, a capital transferiu-se para o encontro das águas dos rios Parnaíba e Poti. Um local especialmente escolhido pelo conselheiro do imperador. O conselheiro Antônio Saraiva. Ele batizou a cidade com o nome de Teresina. Uma homenagem à imperatriz Tereza Cristina. Nascida com seus quarteirões já diagramados, situada em um ponto mais equidistante entre o sul e o norte do estado. Teresina. A cidade verde. Cresce. Se moderniza. E aí A CIDADE NO BRASIL Teresina é a capital desse caminho, a capital do Piauí, a capital do meio-norte.